Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estar fazendo o passo a passo desses lacinhos, lindo, lindo, ó, o lacinho catavento tem um tamanho maior na fitinha de veludo que fica um charme, tá vendo? Ele está no bico de pato, mas dá pra fazer ele na xuxinha, tem várias opções que dá pra colocar esse lacinho, né? Olha esse rosa aqui, eu achei ele perfeito, ele é lindo, ó, tá? Vamos estar fazendo o passo a passo dele hoje, né? Como prometido, mais uma dica aí especial, espero que vocês gostem, se já gostou, já deixou seu like e vamos lá para o passo a passo. Para fazer esse lacinho, ó, vamos aqui utilizar a fitinha de veludo, esse rosa eu tô chonada nele, tá vendo? Ó, aqui é aquele bico de pato, muitas meninas estavam me perguntando onde encontra esse tipo de bico de pato, meninas, em carvalho obviamente tem ele, tá? Vou estar deixando a descrição aqui do Instagram, ó, pra vocês estarem entrando em contato, ó, ele é perfeito, eu uso todo tipo de bico de pato, mas esse daqui eu achei ele perfeito. Ele já tem aqui, ó, formato mesmo de colocar o lacinho bem certinho, aqui de encaixar super bem, tá, ó, maravilhoso, tá? Aqui, sim, aí ele tem, ó, seis centímetros, o tamanho dele, ó, seis centímetros, tá? Aqui vamos utilizar fita número nove, a largura, esse pedacinho aqui é para fazer o acabamento do meio, do meio do laço, seis e meio, esse aqui também, ó, número nove, e um pedaço apenas com quarenta centímetros. Aqui eu vou começar selando as pontas, ó, pronto, vou jogar ele assim, ó, tá? A parte, é, do avesso, né, para baixo, assim, ó, e vou pegar uma pontinha e trazer pra cá, e a outra pontinha pra lá. Aí aqui a gente vai arrumando, vamos deixar aqui dois centímetros e meio para cada ponta. Deixa eu virar aqui esse lado aqui, deixa eu ver, aqui, dá pra ver bem melhor. Ó, dois e meio é o tamanho de cada pontinha que tem que ficar, tá? Pronto, fica assim, ó, aqui eu posso pegar o alfinete, prender assim. E prender aqui também, pra poder tá achando o meio do laço, ó, fica assim. Aqui a gente dobra assim, dessa forma. E vamos aqui fazer a marcação do meio, tá? Geralmente, eu não costumo marcar, eu já consigo identificar o meio. Mas como eu estou fazendo um passo a passo, eu preciso ensinar tudo, né? Ó, aqui a gente vem com o isqueiro e faz a marcação aqui do meio. O veludo, ele é um pouquinho mais difícil de marcar, então é bom esquentar bem, tá? Pra depois não tá se perdendo na marcação. Pronto, ó, fiz a marcação, agora vamos fazer o alinhavo seguindo essa marcação. Ó, vamos começar aqui o alinhavo, tá? Aqui a minha marcação, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu coloco oito pontinhos, porque o veludo, quando fica pouco ponto, ele não fica os gominhos legais, não, tá? Então, eu prefiro utilizar assim, oito pontos. Ó, ficam assim quatro gominhos. Vou dar aqui duas ou três voltas. Vou dar aqui o arremato aqui embaixo. Ele fica bem bonito também. Pronto. Já vou cortar aqui, ó. Viro aqui a parte. Vamos, aqui tá fazendo agora a pontinha. A pontinha fica passando, né? Um pouco. Ó, vem assim. Faço a pontinha daqui também. Fica assim, ó. Super fofo, tá vendo? Aqui eu vou colocar agora já o bico de pato. Se nessa ponta você quiser deixar dois centímetros, né? Sobrando, também pode deixar. Tá? Aqui eu já selo. Um. Aí vamos aqui utilizar a cola quente. Está muito quente a pistola. Já centraliza aqui bem, ó. 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 Aqui para o detalhe vai ser daquela mesma forma que eu fiz em outro vídeo, que eu fiz o lacinho de veludo. Só o que acontece? Que eu vou ver se o tamanho aqui está bom. Ó. Certo? É que eu vou só acertar aqui. De um lado e do outro. Pronto. Pronto. Ó. Para cima. Aí desce. E desce. Só isso. E fica um detalhe super legal. Esse aqui também. As duas pontinhas para cima. Depois desce e desce. Pronto. Agora a gente vem, ó. Já coloca aqui em cima. Só dá uma levantada assim, assim, ó. Já coloca aqui em cima. Viro aqui. Aqui só sela mais um pouco, caso solte. Ó. Vira para um lado. Deixa eu ver. Ó. Vira assim. Já colo logo. Tem que ter bastante cuidado. Assim. E esse aqui, ó. Vira aqui para o outro lado. Só sela mais um pouco. Vira a pontinha. Ó. Bota aqui e espalha. Ó. Que eu já arrumo. E já vou fazer esse acabamento aqui. Já vejo logo aqui. Se tem algum excesso de cola, já tiro. Já faço esse acabamento. Ó. 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 Vira aqui e já dou uma arrumada aqui, ó. Nas pontinhas. Ó. Como fica o resultado. O resultado dele fica assim, ó. Super fofo. O lado certo é esse lado aqui, para o lado direito. Também é um lacinho que ele fica super fofo. É... Na faixinha de tecido também, ó. Né? Numa faixa de tecido. No arquinho de ferrinho. Dá para usar várias opções esse lacinho, tá? E eu fiz ele aqui, né? Na cor creme. Ó. Essa cor é maravilhosa. E fiz ele no tom de rosa mais claro. Tipo um rosa seco. Então, essa aqui é mais uma dica de laço de veludo. Espero que vocês venham gostar. Se gostou, deixe o seu like. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.